Obrigada. Obrigada. Se inscreva no canal. Acaba que é bom caro que é a malonga cana ah lei ta E aí E aí E aí E aí Happy birthday, happy birthday to you. E aí, um, happy birthday to you. Oh, é que eu quero falar aqui, né? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ah, eu te oi, eu te oi, eu te oi, eu te oi. Happy birthday to you. Ah desh, desh, desh. Eu te oi, desho, desho. Eu te oi, desho pau. O, desh. Desho, desho, desho. Ah, eu te oi, desho, desho. A space for me, Cash way toij de go, né? Em Legal... Ngầm... Ok não gênero? Não gênero, mas ele não vai dar o que? Ok não pode dar o que é um pouco, não é? Vou mostrar ele! Olha aqui, olha aqui... Ai favor, não vai dar o que é um pouco assim? ... ... ... ... ... ... ... E a paio essa é a Mas a paio pra tira A para plas Aqui você pode ter mais? Se figured Katar Beijo Um... 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 poca gente gente né beleza reújo O que o o Obrigado. Noi. Falando... A questão de ver. A qualidade, agora a arte. Seuza... Então. Está correto. Seuza. Seuza. Seuza só. Porque vou negar a frente e a frente. Sim. Seuza, seuza. Até a próxima.